Olá, cozinheiros e cozinheiras! Eu me chamo Lorena e esse é o Receitas da Lorena. Hoje eu vou ensinar a vocês a fazer um gersal ou também pode ser chamado de farofinha de gergelim, como a gente chama aqui em casa. E ela é vegana e sem glúten. Essa farofinha é muito boa e ela fica muito boa acompanhada do molhinho que eu ensinei no vídeo passado. Então se você não viu ainda, corre lá para ver para aprender também a fazer ele. Para esta receita vamos precisar de simplesmente dois ingredientes. 100 gramas de gergelim com casca e uma colher de sopa rasa de sal. Primeiro vamos colocar o gergelim em uma panela e vamos ligá-la em fogo baixo. E vamos mexer esse gergelim, né? E vamos deixá-lo aqui até quando ele começar a cheirar e ele pular, né? Começar a ficar pulando um pouquinho da panela. Isso demora em torno de um minuto, dois minutos, por aí. Então vai só esperar, né? Pronto. Deu esse ponto, né? Agora é só você não inspirar um pouquinho com a colher e já desligar o fogo. Porque senão ele queima. Não sai dele em nenhum momento. Porque senão ele pode queimar. Agora vamos colocar ele quente mesmo no liquidificador ou no processador. E junto com ele vamos colocar a colher rasa de sopa de sal. Agora vamos bater. E aí depois de alguns minutos batendo, ele ficou pronto. Ele tem que ficar assim, ó. Numa consistência bem de farofinha mesmo. Tá vendo? Que é uma farofinha mesmo, né? E aí vocês vão usar pra uma salada, pra sopa, pra comida, qualquer tipo de comida. Vocês podem usar a farofinha pra comer. A gente usa ensalada aqui em casa, que fica muito bom com aquele molhinho que eu já falei. Agora eu vou mostrar como ela fica numa salada, né? Com o molhinho. Vou finalizar o vídeo mostrando como ela fica, né? Na salada, tá vendo? Tem as coisinhas e o molhinho. E fica muito bom. Acreditem, se vocês quiserem, vocês vão gostar. E a sua salada vai ficar muito melhor do que antes, quando você só colocava sal, pimenta... Não, sal, pimenta. Sal, azeite e talvez um limão. Vai ficar mil vezes melhor com essa farofinha e o molhinho que eu já postei no vídeo passado. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Então, esse foi o vídeo e até a próxima. Tchau!